Cinco patinhos um dia saíram pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac E só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só um patinho voltou de lá Um patinho um dia saiu Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas nem um patinho voltou de lá A triste mamãe falou quac, 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 quac A triste mamãe pata um dia saiu Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac E todos os patinhos voltaram de lá Cinco patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac E só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos um dia saíram Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho um dia saiu Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac Mas nenhum patinho voltou de lá A triste mamãe falou quac, 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 quac A triste mamãe pata um dia saiu Pelas montanhas a passear A mamãe falou quac, 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 quac E todos os patinhos voltaram de lá BABY JOY 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 BABY JOY JOY BABY JOY JOY Havia dez na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia nove na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia oito na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia sete na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia quatro na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia cinco na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia quatro na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia três na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia dois na cama e o pequenino disse Rola aí, rola aí Então todos rolaram e um caiu Havia um na cama e o pequenino disse Que frio, que frio Então todos voltaram a se aconchegar Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, Maria Tinha um cordeirinho Branco como a neve Onde a Maria ia Maria ia Maria ia Onde a Maria ia Lá ele ia também Ele a seguiu a escola um dia Escola um dia Escola um dia Ele a seguiu a escola um dia E isso não podia Vês as crianças se divertirem Se divertirem Se divertirem Fez as crianças se divertirem Com ele na escola A professora o xingou O xingou O xingou A professora o xingou Mas ele ali ficou E esperou Ali por perto Ali por perto Ali por perto E esperou Ali por perto A Maria ia sair Porque ele ama tanto ela Tanto ela Tanto ela Tanto ela Porque ele ama Tanto ela A turma perguntou Pois Maria o ama também Ama também Ama também Pois Maria o ama também A professora disse BABY JOY 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 Uuuh Uau 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 Repet Uau Elegre Rema-rema-rema-rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem e feliz A vida é assim Rema, rema, rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem feliz A vida é assim Rema, rema, rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem feliz A vida é assim A vida é assim A vida é assim A vida é assim Rema, rema, rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem feliz A vida é assim Rema, rema, rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem feliz A vida é assim Rema, rema, rema o barco Calmo pelo rio Alegremente, bem feliz A vida é assim Brilha, brilha Estrelinha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima Lá em cima Bem no alto Como diamante A brilha Brilha, brilha Estrelinha, estrelinha Onde é que você está? Alegremente, bem feliz Alegremente, bem feliz Música Música Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você está? Lá em cima, bem no alto, como diamante a brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, onde é que você está? Música Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Música Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Música Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Música Dois macaquinhos pulavam na cama Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Música Um macaquinho pulava na cama Então ele pensou Eu tenho que obedecer minha mãe e o médico Antes que eu me machuque Vou fazer outra coisa Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Ei crianças Essa música é sobre um garotinho que come açúcar demais E mente para o seu pai Assista tudo para ver como termina E não minta Música João João Sim papai Comendo açúcar Não papai E mentindo Não papai Mostra aqui Ah 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 Música João João Sim papai Comendo bolo Não papai E mentindo Não papai Mostra aqui Ah 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 Música João João Sim papai Comendo biscoitos Não papai E mentindo Não papai Mostra aqui Ah 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 Biscoito Biscoito Bolo Biscoito 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 Bolo Açúcar Biscoito 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 Não, papai E mentindo Não, papai Mostra aqui Ah, ah, ah Chocolate Cupcakes Sorvete Biscoito Bolo Açúcar João, João Sim, papai Comendo doce Não, papai E mentindo Não, papai Mostra aqui Ah, ah, ah João, João Sim, papai Comendo pasta de amendoim Não, papai E mentindo Não, papai Mostra aqui Ah, ah, ah João, João Sim, papai Sim, papai Comendo bala Não, papai E mentindo E mentindo Não, papai Mostra aqui Ah, ah, ah Bala 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 Açade de amendoim Doce Chocolate Cupcakes 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 Sim, papai Sim, papai Que dor de barriga Nós podemos aprender Nós podemos aprender muito com esse vídeo O Joãozinho ficou com dor no estômago de comer tanto açúcar E seu pai o colocou de castigo por mentir Não minta Mas o João aprendeu sua lição Agora ele é honesto e ama comer verduras Família dos dedos Família dos dedos Família dos dedos Papai Papai dedo, papai dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo você Mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo você Irmão Irmão dedo, irmão dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmã, dedo, irmã, dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo você Bebê, dedo, bebê, dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Gu, 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 gu Amo você Tem pai e mãe, irmã e irmão E um bebezinho também Família, amigos, o amor nunca acaba Somos família Família dos dedos Família dos dedos Família dos dedos Vovô Vovô, dedo, vovô, dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo você Vovó Vovó, dedo, vovó, dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vovó, dedo, vovó, dedo, vovó, dedo Onde estás? Prima, dedo, vovó, dedo, vovó, dedo Onde estás? Prima, dedo, vovó, dedo, vovó, dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Amo você E vovó, 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 tio e tia E muitos primos também Fofos Família, amigos, o amor nunca acaba Somos família 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 dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde estás? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vovô, dedo, vovô, dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vovó, dedo, vovó, dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tio dedo, tio dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tia dedo, tia dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Prima dedo, prima dedo, onde estás? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tem pai e mãe, irmã e irmão E um bebezinho também fofo Família, amigos, o amor nunca acaba Somos família Tem vovó, vovó, tio e tia E muitos primos também fofos Família, amigos, o amor nunca acaba Somos família Somos família Somos família Família dos dedos Família dos dedos Família dos dedos Família dos dedos Legenda Adriana Zanotto